Olá, meu nome é Ricardo, eu era morador de São Leopoldo, eu e minha esposa e a minha filha decidimos nos mudar para Ivoti. Todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham na Munique nos atenderam de uma maneira excelente, sempre disponíveis, nos levando para lá e para cá, para ver terrenos, para ver casas, para ver apartamentos. Não tinha hora, não tinha lugar, não tinha horário para nos buscar, para nos atender, para nos mostrar os imóveis. E também, após escolhermos um imóvel, também trabalharam muito para conseguir que a negociação fosse a mais justa possível, para que buscassem as melhores condições, tanto para o comprador quanto para o vendedor. E a partir daí, com toda a parte da documentação, também sempre foram muito ativas, sempre nos ajudaram muito e, aliás, continuam até hoje nos ajudando. Nos apresentaram à cidade, nos deram guia de boas-vindas. Enfim, por isso estamos hoje aqui, graças ao atendimento da Roniele, da Tainara e da Munique Móveis.